Fala rapaziada, beleza? Brumbar na área aqui trazendo mais um vídeo para o canal Galera, final de semana de carnaval Tá muito quente aqui na minha cidade E não tinha como eu ficar fazendo vídeo de carro, pessoal Tá muito quente, muito quente Então eu vim aqui pra uma praia um pouco afastada ali de Balneário Camboriú A praia de Zimbros aqui em Canto Grande Talvez muitas pessoas não conhecem Mas é uma praiazinha bem tranquila Só que nessa época do carnaval, galera Fica um agito, muita gente vem pra cá Então é praia muito legal pra curtir Eu vim dar um rolezinho de stand-up pra aproveitar pra gravar Praia tá um pouco longe, como vocês podem ver Deu uma canseira pra vir aqui terremando Mas pelo que eu tô vendo Difícil vai ser voltar, porque o vento tá pra lá Praia tá pra cá Então eu vou ter que cansar esses meus músculos Fortes aqui pra poder voltar Mas é o seguinte, pessoal, como eu falei, o carnaval bomba Aqui nessa praia Como não dá pra gente fazer vídeo de carro Porque aqui as estradas são tudo de paralepípedo e barro e tal Então a gente vai dar uma zoadinha nesse final de semana A gente vai pegar minha caminhonete Vai comprar umas lonas Vai fazer uma piscina na caçamba E curtir o carnaval Bem de boa Na jacuzzi ali na caçamba Vai ser muito engraçado Então eu vou dar uma curtida agora no stand-up Pegar uma praia Deixar esse meu corpinho moreno aqui Mais moreno Quero ficar neguinho, rapaziada Eu nunca andei nesse negócio da vida Eu peguei aqui Olhando o pessoal andar Mas já tô craque Já tô craque aqui Vamos ver se eu consigo voltar pra lá Sem cair nessa coisa aqui Vamos fazer a volta aqui Muito lindo esse lugar Uma pena que tá nublado Eita Previsão era de chuva pra final da tarde Caraca, eu fiquei gravando aqui O mar me levou longe, rapaziada Um Dois Três Já dei uma remada na cara aqui Olha só Esculpa de tosse aí, nega Que que é isso? Tá fazendo o que aqui? Eu remo aqui O negócio não sai do lugar Por que que eu vim gravar aqui, pessoal? Ai, meu Deus do céu Vim ter gravado na areia Rapaziada, cansei de andar Nesse negócio de stand-up aí Agora a gente vai andar no iate Num barco aí 168 pés Aqui, ó Não, 160 pés 160 pés Tem esse barco? Olha aí, ó Floripa 160 É sério? É doido Ó, motor 40 HP, galera Isso aí é um foguete Aí é o nosso marinheiro Pra onde é que nós vamos? Nós vamos na praia do Cação Cação? Ô, rapaziada, aí Olha esse mais lindo, galera Olha isso aqui Aqui é bom pra mergulhar Falta boa agora A pulada Tá boa a água? Tá boa, macaragem Vamos lá pro lado Aquela pedra lá de cima Vamos lá, Lalo Não, no trapuxilá Vamos lá? Vamos então Tá gelada? Não, tá de boa, pô Vamos ver aqui É igual É igual o cara casadão Pode vir Vamos lá, né? Doi na minha cara, essa Quem consegue dar um mortal ali no trampolim? Ah, beleza Descorrega essa desgraça Tem até a trilhazinha aqui, ó Se cair aqui O corte vai ser grande Parece que deu pra voltar pra lá agora, né? Ah, sim Pula e vai nadando, né? Ah, rapaziada Uh E o medo? Bate, se guardar na água O problema é que não é reto, né? Tem a pedra ali, né? Não tem nenhuma condição Aqui não dá pra pular É inclinado também Não tem como pular aqui, nós Vamos dar de cara na perna Praizinha deserta Água limpa Uma delícia pra eu tomar banho aqui É isso aí Ah, bem devagarzinho aqui Ah, é o Paulicinha na pedra agora Nossa senhora Passar aquela dor Por que que vocês não foram? Baita trampa aí lá Você que vai pular? Mas não ia pular Onde é que é o freio de mão aqui? Aí o freio de mão? É Esse é o acelerador? Não Quer me enganar? Cadê o freio de mão? Não dá pra fazer drifting com isso aqui? Mostrando igual o freio Não tá saindo de lá Cadê a fumaceira? Agora na loja de material de construção Comprar loninha Eu gosto das lojas de material Eu tenho vontade de comprar tudo aqui Lona comprada Agora bora tentar fabricar essa piscina aí Caminhonete bonitinho aqui A gente vai forrar tudo isso aqui de lona Encher de água Botar uma sombrinha aqui Pra galera que é branca como eu Não ficar muito vermelha Primeiro vamos passar uma aguinha aqui na caçamba Que caiu bastante folha em cima Vamos dar aquela ajeitada Ficar dilatado Vamos esticar a lona Compramos aqui Duas folhas de 8 metros Acho que vai sobrar lona Dá um escovão Mais ou menos aqui Mais aqui Vou cortar aqui Tem que fazer o acabamento aqui Passar por cima Tá ficando bonito hein Só faltava assim azulzinho O fundo Assim tá bom Vamos botar mais uma Camadinha Espera aí Espera aí Joga pra fora Pronto Agora a gente pega a água Só falta a caçamba toda Encher agora Galera aqui ainda vai Mais uns 30 minutos de água Pra encher essa caçamba A gente vai aproveitar Tomar um café Enquanto esse negócio Se encher aqui 25 minutos se passaram O negócio tá ficando bom Não encheu muito ainda Alguns litrinhos Pra ficar daquele jeito Mas tá ficando muito top Aí rapaziada Tá pronto A caçamba tá cheia Só que como tem muita folha aqui né A gente cobriu a caçamba Botei mais uma loninha por cima Pra não cair folha Pra ficar uma água límpida Demorou bastante Demorou uns 40 minutos Pra encher a caçamba E eu acho que a gente acabou Com a água da casa e da rua Mas acho que Vai valer a pena Ó rapaziada O sol pegando aqui Vamos ir pra praia agora Levar a piscininha móvel Ir devagarinho Pra água não cair fora Vem, 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 vem Não freia Não freia Tem que dar pra rolar Se vem, se cola no carro atrás Chega, colar o carro atrás Dá uma freada Agora vai e volta Tá ligado? Então rapaziada o negócio aqui ficou da hora Piscininha Piscininha Piscininha, tamo na praia Olha a lei Que coisa linda Agora vamos pegar uma piscininha de boa aqui Aproveitar Dá uma bronzeada no braço Tamo em clima de carnaval aqui Encontrei alguém mais branco que eu né Ó o rapaz aqui Da mesma terra Piscininha Boa Sombrinha Aê, tão pegando solzinho aqui na praia Doideira Vamos entrar na piscina Gelada Não gostou da piscina Meu Deus Tudo doido, né Bolezinho concluído Ficou muito doido Essa piscina aqui Muito louca Ai, já tô pegando solzinho, não? É 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma